Música Você já ouviu falar no SOS Decor? Pois é, essa é uma novidade que a Fábio Pens, minha amigaça do coração, veio nos contar hoje aqui no Feminíssima Casa Lazer. Quem não precisa do SOS Decor? Todo mundo precisa. Quero hoje. Hoje. O que acontece? Todo mundo nessa correria não dá tempo. Quero casa nova, o verão tá chegando. A gente tem que fazer alguma coisa rápida, né? Chegar na praia e a casa é um cara do ano passado. Não dá. Não dá. Então a ideia é a gente chegar e fazer pequenas mudanças. É um tecido na parede, um sofá, uma almofada, quem sabe alguma coisa de piton, né? Com certeza. Então, e mudar a casa. Chegar então na praia com essa cara de casa nova. Pois é, a Fábio tá falando na praia porque agora todo mundo pensa é na casa de veraneio, né? É, Fábio. Mas isso se aplica também. Aqui também, com certeza. Aqui também. Quantas vezes a gente quer fazer, precisa fazer essa mudança, até pra levantar o astral. A gente precisa de vida nova. É pra gente se sentir mais feliz, não é? Nessas épocas assim, que só se fala em crise, crise, todo mundo fica com a cabeça, não é? Tu tem que dar aquela melhorada na casa. E nada como alguma mudança, pouca mudança com muito aceito, não é? O que pode ser melhor do que abrir a porta de casa e ter algo diferente? Não precisa ser tudo novo, mas uma coisinha aqui dentro. O alérgico é muito diferente. Ah, minha casa. É. Aquela vontade de chegar em casa e ver. Tá. E o que que dá pra fazer numa casa, que tenha muito efeito, mas que não precise gastar muito? O tecido é uma coisa que a gente pode mudar fácil. A gente vai mudar o tecido de um sofá, vamos colocar umas almas. Às vezes uma cor na parede. Uma cor na parede. É um vaso com flores diferentes. Um cachepô, alguma coisa que vai fazer um efeito. Alguma coisa que cause um impacto. E além dessa consultoria que vocês fazem também o trabalho? A gente faz todo o projeto. Prega pronto. Prontinho. Prontinho. Desde essa questão do SOS Decor, que a gente vai lá e muda a casa, muda esse impacto, até o projeto desde o início pra fazer a casa nova mesmo. É. Não, hoje nós estamos falando só assim dessa mudança rápida. Mas claro que a Fábio faz o serviço completo, né? Tanto em ambientes comerciais, quanto residenciais, não é a Fábio? Exato, exato. Dá aquela cara nova. E o que eu gosto do trabalho da Fábio é que a Fábio é rápida. Ela tem assim, ó, corrida, não é a Fábio? A gente tá começando a pensar, ela já tá com o projeto pronto. E tem que ser diferente. O que a gente tenta buscar no cliente é que ele tenha a sua própria casa. Com certeza. Não é aquela casa igual a da amiga e da amiga e da amigão. Não, aquela casa é da Carla. Que é o que a gente sente quando a gente vai na tua, né? Ninguém pode ter aquela casa. Tu devia usar a tua como propaganda. Porque a casa da Fábio, assim, ó, é um aconchego total. E ela tem a tua cara. E eu acho isso muito legal. Então vamos gravar lá em vídeo. Vamos, vamos gravar mesmo. Porque eu acho que as pessoas iam ficar muito curiosas pra conhecer. Então fica esse o nosso recado. Pra quem tem a sua casa de veraneio, seja na praia, seja na serra. Ou então a casa aqui em Porto Alegre. Hoje a Fábio veio falar do SOS Decor. Que é aquela mudança rápida, mas de muito efeito. Pra deixar a casa prontinha e linda pra esperar o verão e as festas de final de ano. É isso aí, Fábio. É isso aí. Obrigada por hoje. Contato a Fábio está aqui no GC. Quem perdeu, telefona pra nossa produção. Que a gente passa. Mas ó, está com a Fábio. Está em boas mãos, tá, Fábio? Obrigada pra todo mundo. E nos vemos. Vamos combinar lá na tua casa, então. E quero combinar uma receita contigo na hora da cozinha. Combinado. Tá? Podemos fazer os dois juntos. Com certeza. Amor.